Música No dia 5 de maio, arrancou a semana mais esperada dos estudantes de Coimbra. A queima das fitas teve início com a sernata monumental, na noite em que cada curso se reúne num jantar, como já é tradição. O jantar ficou marcado pela emoção dos que trajam pela primeira vez e dos que regressam nesta altura à cidade. Sinto-me bem, acho que é a tradição académica aqui de Coimbra, não só, mas aqui de Coimbra é mais forte, esperei-te muito tempo para vestir o traje e como vivi cá, sempre vi as pessoas trajadas, sempre vi esta tradição e é um momento muito importante da minha vida. Mas eu não sinto que seja a última queima, porque eu sinto que pertence a esta cidade para sempre e eu hei de vir cá sempre. Houve ainda quem preferisse a expressar-se musicalmente e agora manda um improviso em direto, mas está-se bem o meu skill, sabes, tipo, é bué concreto, eu sou um gajo esperto de comunicação social, com a Diana Felice e a Patrícia Marques, tipo, é bué bacanal, ah, estou a brincar, é só tipo um avacalho, mas está-se bem, ou drogas, é tipo ganda migalho, a migalho soa mal, mas está-se bem, eu continuo a rimar com o instrumental agora, eu vou daqui para fora, eu vou daqui embora, para a serenata, tipo, ver aquela cena bué grata, e sabes que eu nunca estou com cena de pacata, ai, meu Deus, fiquei sem vocabulário, mas está-se bem, fiz figura de otário, estou-me a cagar, eu mando o meu cenário mesmo assim, mas está-se bem, dizem que eu não sou o MC, mas sou rima assim, então o que é que eu sou? Eu tenho aquele skill que eu herdei do meu avô, yo! Ao jantar, seguiu-se a serenata monumental, presenciada por milhares de pessoas. Entre a multidão, deu-se o tão aguardado traçar da capa. É um momento muito, de muita emoção, porque é a primeira vez que nos traçam a capa, é a primeira vez que vestimos o traje, ou seja, é muita emoção, pronto, é muito emoção. São momentos únicos que se vivem nesta cidade, e esta noite foi mais uma prova dos momentos únicos que se vivem aqui, e estou muito feliz. Iniciada a queima, a festa prossegue até dia 13 de maio, no Parque da Canção.